Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei comentando rapidamente com vocês sobre a carteira de habilitação vencida na quarentena, não precisa renovar e posso dirigir? Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te peço para fazer uma avaliação do nosso conteúdo e se achar interessante, você é meu convidado a se inscrever aqui, não custa nada e nos ajuda muito. Então, para o conteúdo, temos aqui pessoal a resolução 782 de 18 de junho de 2020. Ela referenda as deliberações 185, 186 e 187. Então, com relação à habilitação, está aqui no artigo 4º dela. Para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado os seguintes prazos. Essa questão de ficam interrompidos quer dizer que os prazos voltarão a correr normalmente somente após finalizado este tempo indeterminado que diz aqui na resolução. Através de alguma resolução, provavelmente, ou uma deliberação, algum ato administrativo nos informando. Ok, pessoal? Então, temos aqui no inciso 5º, o previsto no inciso 5º do artigo 162 do CTB para a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, com validade vencida desde 19 de fevereiro de 2020. O que diz este artigo 162? Diz o seguinte, dirigir veículo, inciso 5º, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, pessoal, com relação a essa questão do vencimento da sua CNH, se ocorreu desde a data de 19 de fevereiro de 2020, você não carece renovar ela, ok? Porque você também não será penalizado. Porque a fiscalização, para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado os seguintes prazos. O previsto aqui que é para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Está interrompido este prazo. Então, na quarentena, não há essa necessidade de você ter que renovar a sua habilitação. Pode dirigir com ela vencida? Sim, pode dirigir com ela vencida. Desde que ela esteja vencida, desde a data do dia 19 de fevereiro de 2020. Pessoal, qualquer novidade acerca deste assunto, estarei publicando aqui no canal para vocês. Um forte abraço a todos vocês. Deixe um joinha no vídeo, um comentário para nós. E nos encontramos, é claro, no nosso próximo vídeo.